As prefeituras de todo o país que ainda não se adequaram ao Decreto Federal nº 10.540 de 2020 precisam correr contra o tempo. A implementação do Sistema Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o CIAFIC, é obrigatória desde o dia 1º de janeiro deste ano. A não adequação ao sistema pode gerar punições para a administração municipal, como a possibilidade de interrupção do recebimento de transferências voluntárias. Da mesma forma, abre a possibilidade de sanções para o gestor do município. A advogada Bruna Gedert fala mais sobre o assunto. O Decreto nº 10.540, que define um padrão mínimo de qualidade para o Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, popularmente conhecido como CIAFIC, está em vigência desde o ano de 2020. Porém, a obrigatória adequação aos seus termos ocorreu a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Por conta das dificuldades ocasionadas pela pandemia, houve uma expectativa em relação à eventual prorrogação do prazo estipulado na normativa, o que na prática não ocorreu, levando algumas administrações, especialmente a nível municipal, ao não cumprimento das obrigações de forma tempestiva. O CIAFIC permite a gestão do orçamento público de maneira uniforme, com dados armazenados e tratados em um sistema único, o que garante segurança, velocidade e transparência. A fiscalização, orientação e punição é responsabilidade do Tribunal de Contas. O decreto previa que ainda no ano passado fossem apresentados planos de ação para adequação. O CIAFIC deve integrar dados do Executivo, Legislativo, Autarquias, Fundos e Fundações Públicas. A advogada traz algumas recomendações para as prefeituras que ainda não se adequaram ao sistema. Para esses casos, a recomendação é que seja realizado urgente levantamento de informações das entidades a serem adequadas, além de análise quanto à realização de nova licitação ou eventual adição de contrato atualmente vigente e que tenha condições técnicas e legais para abrangência do CIAFIC, preferencialmente incluindo também os módulos estruturantes, conforme orientação da Confederação Nacional dos Municípios. Lembrando que a não adequação pode sujeitar o ente federativo ao não recebimento de transferências voluntárias, sem prejuízo de outras sanções a serem aplicadas aos gestores responsáveis. O maior benefício do CIAFIC é a ampliação da transparência e da agilidade na apresentação de dados sobre as finanças públicas. Uma tecnologia unificada e integrada vai possibilitar aos municípios encaminhar com grande celeridade os dados contábeis, orçamentários e fiscais para os tribunais de contas. Já os gestores públicos terão à disposição uma ferramenta que pode ser usada para o acesso a relatórios e análise de indicadores essenciais de forma quase imediata. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Flávio Júnior.